A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa vai até 30 de novembro. Em 14 estados, todo o rebanho bovino e bubalino deve ser vacinado. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e São Paulo. Outros estados seguem orientações específicas. Informações em agricultura.gov.br